Agora o nosso bate-papo do dia é sobre o dia da consciência negra. Segundo o IBGE, a população que se declara preta cresceu quase 15% nos últimos 4 anos no Brasil. Ainda de acordo com o Instituto, a partir de 2016, a população branca deixou de ser a maioria no país e passou a representar 44%. Em alguns locais a data é feriado, o que não acontece aqui em Goiânia, né? E quem conversa comigo agora é o professor Dumas Santos, que é coordenador da Fundação Mangabeira em Goiás. Qual a sua opinião sobre essa data comemorativa? Você acha que é importante para se refletir aí sobre o preconceito ou a data promove mais barreiras? Manda para a gente o que você pensa. Nosso WhatsApp é o 32017700. Boa tarde, bem-vindo, professor. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos os telespectadores. Da TBC Notícias, primeira edição. É um prazer estar com vocês. Que bom que o senhor está aqui com a gente. Gostaria de saber, professor, como é que o senhor vê essa questão dessa data? Já houve alguma melhora realmente, assim, para os negros? Houve alguma mudança desde que se conseguiu, né? Que o movimento conseguiu instituir essa data do dia da consciência negra? Eu costumo dizer que dois pontos são importantes na comemoração e também nos debates do 20 de novembro. Primeiro é o aumento da consciência do próprio negro, da própria negra, em se autodeclarar negro. A segunda questão é o aumento das nossas cobranças por políticas públicas que possam efetivar ou, pelo menos, garantir direitos iguais historicamente negados. Por exemplo, a política de cotas, onde nós, negros e negras, hoje, somos a maioria nas universidades públicas do país. Pois é, esse é um dado que eu queria, inclusive, conversar com o senhor. O senhor acredita que a questão das cotas é que promoveu essa mudança? Então, assim, ela foi determinante para que isso acontecesse? Sim. Primeiro, garantir a importância da política de cotas. Garantir porque ela promoveu o desejo de muitos negros e negras quererem lutar pelos estudos e, sobretudo, entrar, ingressar na universidade e permanecer na universidade. Então, nós precisamos que mantenha-se a política de cotas. Professor, teve tanta gente que achou isso interessante, que até quem não estaria classificado dentro da questão como negro estava se declarando para poder ter a facilidade de entrar na faculdade. Exatamente. Eu fui secretário nacional da Serpi, em Brasília, e várias universidades me procuraram para discutir exatamente a fraude. Ou seja, pessoas, alguns reitores, inclusive, fizeram buscas na universidade e aquele número de negros que entraram por cota não existia na prática. Como foram descobrir, eram pessoas brancas se autodeclarando negras. Então, isso constitui, de certa forma, um crime, embora não há um marco regulatório, mas isso é um crime. Nós tivemos alguns casos aqui que até foram bem divulgados aqui em Goiânia. Exatamente. Aqui a federal teve muitos problemas com isso. Pois é, porque a avaliação também, como tem aquela questão visual também, a pessoa se aproveitava. Exatamente. Fala, não, eu sou filho de negro, mas às vezes as características dela pegaram da outra parte, que às vezes era branca, e não teria, digamos, nenhum problema de discriminação por conta dela. Exatamente. Ou seja, as pessoas brancas, elas se aproveitavam do fator genótipo para se autodeclarar. Se a gente observar, a maior parte da população tem algum negro na família, não tem como, não é uma descendência. Exatamente, isso é o genótipo. Certo. Professor, agora, de que formas o racismo à brasileira ainda continua sendo mais efetivo e difícil de se combater? O pior racismo no mundo está no Brasil. Primeiro, nós temos a segunda maior população negra do mundo é a brasileira. Então, nós temos a primeira população, a Nigéria, a segunda população negra do mundo, o Brasil. Mas o racismo brasileiro, ele é sutil, ele é camuflado. Por quê? Porque, inclusive, pessoas intelectualizadas e brancas costumam dizer que não há racismo no Brasil. Aí dá aquela impressão de que está tudo certo, tudo bem, não tem problema. Exatamente. E, geralmente, até parabenizo a vocês do jornal aqui, da primeira edição, da TBC, por nos chamar. Porque, geralmente, quem fala por nós é o branco. Esquece que nós sabemos falar por nós mesmos. Eu não preciso que ninguém branco fale por mim, porque o protagonista dessa luta sou eu, homem negro, a mulher negra. Então, eu estudo. Então, eu conheço dados, eu conheço sociologia, eu conheço filosofia. Então, não preciso que o branco me substitua. Então, me chame que eu falo de tudo, de economia, de educação, de política. Eu falo da discriminação, eu vou falar do meio ambiente, eu vou falar do quilombo. Porque eu estudo essas questões, eu pesquiso isso. Então, o senhor acredita que esse racismo velado que tem no Brasil atrapalha muito, então, essa questão? Porque, olha só, teve um vídeo gravado pelo ator norte-americano Morgan Freeman, já tem algum tempo, que sempre que vem essa data, não tem muito tempo, mas ele volta a fazer sucesso e as pessoas replicam, enfim. Um de ele, que é negro, diz que o problema, que, na verdade, para acabar com o racismo, teria que se parar de falar em racismo. De falar de consciência negra, mas falar de consciência humana. Pois é, que não teria que ter dia de consciência negra e parar de falar de racismo. Como o senhor vê isso? Hoje eu respondi exatamente a essa fala do filme. Porque o senhor falou, porque tem o racismo brasileiro que parece que está tudo bem, então, quem está lá fora... Eu respondo da seguinte forma, quando o Morgan fala essa questão, teoricamente ele tem razão, se não existisse um processo escravatório no mundo. Então, a fala dele nega o processo escravatório, a fala dele nega a antropologia das diversas formas de vida em sociedade, a fala dele desconsidera que há um racismo perverso contra o povo negro. Então, teoricamente, ele teria razão se não tivesse tido essas questões históricas. E, por um outro lado, eu sempre digo, o Morgan, ele é um ator, ele vive de representar e a realidade não aceita representação. Eu não conheço nenhum trabalho do ator em questão que queira questionar o racismo, que queira questionar o processo escravatório, que queira cobrar a dívida histórica que a sociedade de branca tem para conosco, porque, no caso do Brasil, 358 anos de processo escravatório e, nesses 358 anos, ninguém nos pagou. Deixar os nossos ancestrais aqui a ver navios. Ele não é daqui, ele não tem terra aqui, ele não tem casa, não tem identidade, mas ele não pode ser mais escravizado. O que que fizeram com esse povo? Deixou a rua da amargura. Sem oportunidade. Sem nenhuma oportunidade, sem estudo, sem nada. O que mais dói hoje, na pele mesmo, professor? É saber que nós estamos no segundo país mais negro do mundo e, politicamente, nenhum presidente da república, de fato, quis discutir isso. Quer dizer, reparar historicamente e sociologicamente os danos nefastos causados ao povo negro. Tentaram a questão do estatuto, mas parece que não teve nenhuma representatividade. Lei não substitui educação. Com certeza. O problema é o sistema educacional do país que não nos inclui. Eu estou numa escola que o livro didático é branco. Eu estou numa escola que a referência de beleza, a referência de civilização é a Europa. Quer dizer, quando a maior população é negra. É uma luta ainda, né? Isso. A gente observa que, às vezes, quando a gente vai para o Nordeste, já tem um pouco mais. Você vê em autores, assim, pessoas negras nas fotos. Aqui, eu vejo menos, assim. Aqui, é bem menos. Mas eles colocam como se fosse cotas também, né? Exato. Ah, no comercial, coloque um de cada, pelo menos. Sempre tem um tipo de argumentação. Isso é desonesto. Isso é desonesto, porque isso não é educacional, não é uma consciência. Não adianta, porque ficar colocando cota em tudo, aí, a meu ver, a gente separa mais ainda, né? Ou, no mínimo, invisibiliza os negros. Porque você tem negras e negros publicitários de alto gabarito, mas não está nas empresas publicitárias, entende? Até porque a cor não tem nada a ver com a competência da pessoa. Não tem com a competência. Por exemplo, eu observo... Ah, inclusive, essa questão do trabalho. Segundo o IBGE, quase metade dos negros no Brasil trabalha na informalidade. Então, o mercado de trabalho ainda é uma barreira forte aí a se romper, né? Quantíssima. Nós temos 53% de negros e negras na universidade pública. Que bom, isso é muito ótimo. Mas ele vai ser barrado na hora de entrar na empresa, porque ele é negro. Você vai encontrar aqui em Goiânia negros e negras capazes, doutorado, mestrado, desempregado. Porque é negro, porque é negra. Bom, a gente aproveitou, então, esse 20 de novembro para fazer aqui uma discussão e pensar um pouquinho, já que é para despertar a consciência. Obrigada, professor Dumas, por ter estado aqui com a gente e debatido um pouquinho esse assunto. Eu quero agradeço a oportunidade e sempre que precisar estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Michele.